Oh, ale, ale! Oh, ale, ale, ale! Ayong, ayong, mando kan? Halo, apa kabar semua-tahul semua? Yang berpikir ngomongnya nih, jani jamannya sonasi kalang liak pisenanggo sonasi. Malam hari ini liak sona tabanan akan beraksi di Arda Channel. Aneh ngabung-ngabung sabuk, tetang. Aneh siapa sabuk, isi celana nih. Sama bisa ngelontot, boleh di muka. Akhirnya mah ngayak di festa kesenian Bali. Luar biasa. Makin temanya calon larang. Khusus ngomong-ngomong liak. Di luar liak tidak diterima sesuai dengan jalur prestasi. Jani ngelapanak, kayak uang dari sekolah. Harus nganggung sonasi. Sonasi nih. Di lagung lah. Panak sonasi sih. Memenuhi syarat. Mereka kita ngelupin nomaden berpindah-pindah. Di tabanan. Di jembrane. Di tiang manusia campuran. Kau itang karang asem. Meraja nagung dibuleleh. Bentar yang buruk kos di jembrane. Orang jaman didantunin banyak masuk. Masuk, masuk yang jengen. Zaman yang ini lagi masuk sekolah. Maka lu iya. Jadi gak suka kamu tidong-tidong. Akhirnya berteng-beteng masuk bang bang. Masuk, keluar, masuk, keluar. Akhirnya ga bang bang. não há só de deposito link no halo não vou lágrimas o dia que eu quero Deus no opo no opo oi-o e oi-o oi-o Boa noite. Quando se fala das problema, a nosso parado tem, oi, стоит do Bali, não vai andar de branca? Mas qualito a viávelレta, apakah selalu kita di bali untuk berpikir menjadi orang baik atau orang buruk sehingga uang a mongken di luong ben melaksana mati nih di ronglu munga a mongken di jahat nih tetap di mati nih menek di ronglu sehingga tuh di empe ronglu nih moyo maka dia berpikir hidup di bali maka lebab bapur dan murid yang yang sangat cahayaan yang berada hidup di bali ingetan hidup bangun dingin sesana kengken jeluhi repidan kentututang kengken jepangis repidan kentut barengan hidup di bali maka nak bali ini kena stress nak bali ini kena waras biuh nak bali ini kena butuh sekan tumpuk wari itu bubuh ada orang di kayu ini kayu wajak ngoto kaki-kaki yang mempengarahin ini di jelebih kena mengalungan membuangnya apanget denger-denger ketok-ketok-ketok bubuh ini coleh kan memangnya kayu ngamak bubuh benar-benar kan rapuh abung bubuh abung coleh besi kumpok-ketok kanan celek Aja ngurang-urang colehται gila nggak kit内 diunam pilih menjam gymak rah-rah ует menjum上 tadi lah rajele diunam enggak menak menjingnya arkah itu pasyarakat us bakik us bebek nampak madoka A��ão eu na dogue de juma coisa a glorificar a legão nada de um oito eu na litigou eu na litigou eu no litigou eu li na litigou eu no litigou eu no litigou eu na litigou eu não tinha ver eu na litigou eu no litigou eu no litigou é toda a China um a um 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 mas... 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 não há nada mas não há nada não é não é eu que não ia lutar que não ia lutar se torna se torna listen se torna se torna também a estou e 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 não é um saco de barriga gente tem nada de milagre de segidão milagre de garis ingetam hidup de barriga de segidão leuat garis iam pita nanane macan panane pasti macan iam lulur nemmangku manio kaltena garis mangku makanya siapa yang melehi luhur seorang pemangku bersiap-siaplah anda menjadi mangku entah kapan siap-siap doer iam senyak jemaah ini tapi semangkrut hidup beliau kejadian sukses profesor dokter insinyur dokter hannus wah bahkan dibelakangnya upenuh mm tuh empel kan di ember nge track mm itu ngelak-ngelak sukses ngelak pulsaan leluhurnya mangu wah semak gaya mangu yang lah dimpar oyan calera teman-teman di mangu bayang masing kemangku itu rugi jadi bisnismen keren kena-ngelak ini orang ku namang kajan long di bang sehoto-hoto geleng buku rumah sakit kija singhidang buku singapura singh seger-seger ane nyegera napa dirita nyeh ngiring apa sing nyeh ngiring apa sing nyeh ngiring apa sing itu gue balik hari cuma nyeh mereka disinnya langsung sebangun makanya liu nak kejat-kejat ke disin gitu bangun colok ngertongnya aku nak kerauhan guna kerauhan nabok rumah sakitnya apuvan bangun palasit amun bisa ngamuk di rumah sakit makanya obatnya besik diterf ketis-ketis pembawos pembawos ini boberakan nyamuk awos jaman jadi analit yang berpikir hidupnya jadi keke cara nilaga hidup di balik lah nilaga ngamun sesana udah kebika jadi contoh makin jaman-jaman nyekah masal makin jaman-jaman mesangih masal liu nak maunya lah artikan konsep mesangih dengan potong gigi itu sama ngeleng gitu adane mesangih nak ngelangi ngampang manan potong gigi ngetep gigi nih pangsing mah gigi ngelomoto ngelaki man sakit potong bensekat udah ngelaki ya nilaga bersakti dari jeloma balik ketepin mudik adena ompong makanya liu nak dibalik cermacan ompong iwaeng kuala singi dan memungi adena gede sakdua nih bujani makal liraga penung siubah kita juga ya nilai pion ane kondeng sama sanih dunas serteng itu naliksir ken sanih sanih nilai ngang kalengnya pang aeng wah aeng itu jelek bui jelek ngujem ngigu randu ini mah saya nilai 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 jangkin berat kak mungutnya di nilai 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 pahil mungkin bilang gue berdaruh dibalik ayah ngayang balu randu kaleng kaleng ngomong ela nos chamou ela chalou ela chalou ela kunci ela chino muito lhe ela lhe ela lhe brava ninguém ela lhe ela lhe então ela lhe ela lhe ini é e o sponsorship foram baristas o poder o portofite falha agora o portofite era America não está, não está em que eu a Japanese não está, não está, não está, não está eu não entendi eu sou a gente, não está mas eu não sei mas eu sou a gente, não está bem eu não sei eu não sei eu agradeço, eu não sei Quando oração que tem sininho tem de시다ria ou não é? Eu não quero ser fácil de mostrar. Então o story da história, você vai saber a direçãoia que se você quer e Little Lord. À esquerda com música, Uniqueira, muitas peças com coisas que o nosso artigoケudia. Escala Disa Eleverar Mas também de vermelha Está no meu coração Não tem não, não tem o coração Eu não posso vermelha Botana, não tem o coração Botana leitura Raja Seriden Sentiu que o coração Botana, não tem o coração Botana, não tem o coração Botana, botana, botana Botana, botana, botana Botana, botana, botana ONYMO pa chính eu tenho com A que está comigo FX hugs guad e eles nós unig eu o vocês el os você o de outros o divertir local um e ou com 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 um eu 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 Vou pegar um smartphone, eu vou pegar a smartphone. Eu vou pegar uma das sinisfeitas, eu vou pegar um ônibus. É isso, eu fiz o meu nome. O que ele falou assim? Mas a maisia de manízes, o smartphone é o produto do Holanda, speedo. Opa? É isso que é ómbo. É, é ómbo. É ómbo, opô? É ómbo, ómbo. ビagonía independent заним Agatha Aqui I am conhecia E aí O que as suberiu como Henrique drio aqui Então his handa agora pela minha pesta Planara aman Pássios brada Você Raúl Boa Que 20 minutos em casa o palestrar não são porque os anos apalagi chegar a 40 anos pesada em Sina Bali em bapak presiden Bapak Joko Widodo em bapak gubernador E o pai oi, oi, oi para mimar lembaga-lembaga andar bebendo-bendo dasel peixão dasel após estratégia à fim a 형estira a 형estira quando o mais a 형estira que não não a 형estira E aí E aí E aí E aí E aí E aí seorang tokoh Bali yang meletakkan fondasi seni di Bali, Accenter merupakan warisan yang luar biasa festa seni merupakan warisan yang luar biasa yang menjadi barometer seni-seni yang ada di Bali pangsing ke dirian, ngomong zaman waktu sampai jam 4 semong aqui, não cumpulho, aqui, calonara, aqui, berlanjur aqui, jam unang, liat seluruh Indonesia karena wente, wau liat di daerah Purgolingo, delay pesawatnya agak lambat, teclur, no cumpulho aqui, karena ga mendalur sonasi sire, sane, duang-duang liat pangsing bocol dua-duang liat, bisanya dia punya berusaha, ambil sabukin ule doang ini eh, mbak Iraka, apaan ini eh, mbak Iraka, apaan ini eh, mbak Irak, ini menceng trik, tiga bun lahat, oh anang liat abadzsa, sahput E aí E aí